Taxês do Sul, Juventude e Flamengo. Logo aos 7 minutos, Romário aproveita e faz 1 a 0. O Juventude empata no segundo tempo. Clemer não segura o chute de Lauro e Mário Tilico aproveita, 1 a 1. Mabilha dribla Clemer e vira o jogo, 2 a 1. Mário Tilico arranca e tenta o cruzamento. A bola bate em Juan e sobra para o próprio Tilico aumentar. Final, Juventude 3, Flamengo 1.